Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 5 de fevereiro de 2021, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção, vocês estão vendo aqui? Frutinha. Um eleitor foi falar com ele, bom, como todo eleitor que vota no seu parlamentar tem direito de cobrar, correto? Sim ou não? Bom, vamos à matéria. Antes de mais nada deixa eu ler o título pra você. Frota é questionado por seu próprio eleitor e parte para a agressão. Vá tomar no... vai pra... tá escrito assim gente, asterística, asterística, eu traduzi aqui. Bom, se inscreve aí, aperta as notificações pra receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu deslike se você não gostar do vídeo. Gente, vocês sabem que o canal agora tá desmonetizado, eu preciso muito do apoio de vocês, aqueles que puderem nos ajudar, agradeço aqueles que puderem dar forcinha pra gente, pro canal não parar. Chave Pix e conta bancária tá aí na descrição pra quem quiser ajudar, tá bom? Dá uma forcinha pra nós aí. Gente, vamos à matéria. No final da matéria eu vou ler a lista dos nomes das pessoas que estão colaborando com a gente no final da matéria. Então, se você colaborou, seu nome tá lá, tá bom? Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 7, hoje é dia 7, perdão, dia 7 agora domingo às 21 horas a nossa live política, hein? Ó, nesta sexta-feira, 05, um vídeo vem gerando revolta na internet. Nas imagens, Alexandre Frota, deputado federal, aparece ofendendo um de seus eleitores ao ser questionado sobre estar atraindo aqueles que votaram nele. Aí, Alexandre Frota, como você se sente traindo os votos? Quem votou em você? Pergunta o homem, que não se identificou. Eu quero que vá tomar... respondeu o deputado. O homem ainda questiona, é assim que fala com seu eleitor? Eu votei em você. E Frota dispara, é assim que eu falo pro meu eleitor. Tu acha que vai me xingar? Tu acha que vai me intimidar? Vê só, gente. Bonitas palavras, não foi? O nosso povo, gente. Vocês viram lá na câmara? O nosso povo. Ai, meu Deus, que até me comovi. Olha como ele trata o nosso povo. Então, vá pra... Pois é. Bom, continuando. Ao seguir sendo questionado por seu posicionamento, Frota continua seu discurso ofensivo. E, sem justificar o porquê, chama Bolsonaro de corrupto, vira as costas e vai embora. O homem continua tentando obter uma explicação, mas o político ignora e sai esbravejando. O discurso de ódio nunca precisou de embasamento. Frota honrou sua trajetória e, novamente, passou vergonha e protagonizou uma cena nojenta. Ixi. Vamos ao vídeo, gente. Assisti ao vídeo completo aqui pra vocês verem quem é Alexandre Frota. Acusar é fácil, difícil é provar. Agora, as ações dele, essas mostram quem realmente ele é. E aí, Alexandre Frota? Como você se sente traindo os votos aí? Ou pra você? Pessoal, eu voto em você. Como você se sente aí traindo o pessoal? Porque eu vou tomar um burro. É assim que você fala pro seu eleitor? É assim que eu falo pro meu eleitor. É assim que eu falo. Eu votei em você. Eu votei em você. Então vai pra puta que te pariu. Não vai te intimidando. Tô perguntando o que você sente. Eu votei no senhor. Eu votei no senhor. Eu quero buscar fora desse país. Por quê? Eu não sou corrupto. Não, por quê? E ele é corrupto. Tô te perguntando por quê. Você é um deputado. E você não sabe. E você não sabe. Eu não tô gritando com você. Eu tô perguntando só, cara. Tá aí, gente. Tá aí, ó. Tá aí. Esse é o cara que subiu na tribuna. Que falou em compra de votos. Chutei o negócio aqui de novo. Pelo menos acho que enquadrou melhor agora. Subiu na tribuna. Falou em defesa, em respeito do povo. Ó como ele trata. Gente, qualquer eleitor tem o direito de cobrar seu parlamentar. Agora, o parlamentar tem direito de tratar assim? Eu quero ver se a mídia, se o Jornal Nacional vai passar isso. Porque se Bolsonaro tivesse pelo menos chamado de feio, o cara estava pipocado em tudo quanto era jornal de botequim de esquina. Agora, vamos ver se isso daí vai sair em algum jornal, na Globo, por exemplo. Será que vai? Será que vão dar pelo menos aí uns 10 segundos a essa matéria lá no Jornal da Globo? Porque só bastasse o Bolsonaro olhar feio que essa matéria renderia um jornal inteiro. Quanto mais, né? Bom, tá aí, gente. Mais uma vez, a hipocrisia e a cara de lata e de madeira dos políticos se revela no mais do mesmo. Você viu Frota fazendo tão bonito, né, gente? A fala dele lá no Congresso, em defesa e tal, o repúdio dele, a forma que ele se impõe. Parece até um parlamentar decente. Agora, é aquela velha história que eu falo. Os caras defendem a causa que eles não atuam por ela. É assim que ele trata o eleitor. Agora, espera para quando chegar, por exemplo, em 2022, se ele tiver a cara de pau, a cara de pau de se candidatar novamente a deputado. Observe qual vai ser o tratamento dele com pessoas que fazem até pior do que isso. O homem vai virar uma seda. Ele fala que Bolsonaro é corrupto, mas ele não diz um ato de corrupção do Bolsonaro. Agora, ele não explica o rolo de lavagem de dinheiro que ele está envolvido. Um desses dias agora, a justiça foi empenhorar a conta dele. Chegou lá, ele tinha rapado a conta. Ele foi mais ligeiro. Ele tirou todo o dinheiro da conta. Acharam uns cento e poucos reais lá só. Mas Bolsonaro é o corrupto da história. Eu quero Bolsonaro fora desse país. O engraçado é que você, senhor Alexandre Frota, só, preste atenção, só se elegeu por causa de Bolsonaro. Mas é claro, como você é mais do mesmo disfarçado de novidade, a máscara caiu e o velho homem surgiu. O mesmo Frota que tinha tudo pra ser um grande ator de novela. Virou uma porcareia de ator de filme nheco-nheco. Aí bombou como youtuber. Subiu de novo na vida. Com a mesma velocidade que subiu. Despencou mais rápido ainda. Canal Brasil Notícias, gente. Opa, calma, pensou que eu esqueci, né? Esqueci, não. Vamos ler o nome do pessoal. Vamos lá. Deixa eu vir aqui, gente. Agora eu vou ler o nome das pessoas que estão ajudando o nosso canal. Cadê? Aqui, deixa eu abrir aqui a janelinha. Enquanto isso, gente, vocês sabem que o canal foi desmonetizado. A gente não tem mais monetização. Não recebo mais um centavo pelo trabalho que eu faço aqui. Então, eu peço a vocês que estão ajudando o nosso canal. Que podem ajudar o canal. Dê uma forcinha pra que a gente possa continuar trabalhando por aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, abrindo isso. Gente, o nome das pessoas que estão aqui são as pessoas que colaboraram através da chave Pix. Quem tem o Pix e transferiu por ele. Porque no aplicativo fica o nome das pessoas. Agora, quem transferiu por conta bancária diretamente, na transferência normal, ou depositou, não tem o nome. Então, ou você vai deixando os comentários nos comentários. Olha eu aqui, porque infelizmente eu não leio todos os comentários, porque não dá tempo. Eu só leio alguns, que é os que o YouTube manda pra mim, as notificações. Aí pode ser que eu veja o teu comentário ou não. Ou você espera pra domingo, dia 7, agora. E aí, na live, às 21 horas, você entra lá, gente, com a gente. Coloca lá. Eu colobrei com o canal. Não precisa dizer o valor. E aí eu vou ter uma ideia e vou colocar o teu nome aqui também, tá bom? Então, vamos começar aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Como é que faz o negócio? Aqui, vamos lá. Vamos lá. Rafael Teodoro de Alcântara, o filho da Maria Abadia. João Batista Gonçalves. Maria Lúcia Conceição da Silva. Antônio Silva de Lima Teixeira. E Maria Antônia de Siqueira Nune. E pra todos vocês, um meu abraço, um meu carinho. Agradeço pela atenção de vocês. Tá aqui, gente, o nome das pessoas que estão colaborando. Então, todos os dias eu vou estar mandando, escolhendo um vídeo aqui, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, pra mandar um salve pra vocês, aí agradecendo o carinho de vocês. Se você quer o teu nome nessa lista aqui também, eu falei como é que eu faço pra colaborar. Chave Pix ou conta bancária na descrição do vídeo. Se for pro Chave Pix, como eu já disse, ajuda a gente. Aí eu vejo o nome. Se não, você deixa o seu nome avisando. Gente, o YouTube entrou em contato comigo de novo hoje e eu vou ter que esperar 30 dias pra ver se vai de novo pra avaliação, pra ver se remuneram no meu canal. E até lá eu preciso da ajuda de vocês. Então, um beijo carinho pra vocês. Obrigado e a gente continua, tá bom? Então, um beijo carinho pra vocês.